O que é que é meu pessoal daqui é Andoasqueavor, tudo bem com vocês? Primeiro quero pedir desculpas pelo tempo, ficamos parados, estamos a trabalhar para uma melhor edição dos vídeos Como vocês vêm a gastarmos em HD, temos um novo intro e estamos a andar fazendo melhores filmagens Um pequeno cenário, e temos também uma mãozinha do Mickey nos noutros vídeos Para fazer lembrar que um like ajuda muito e mantêm-se conectados porque tem muito vídeo bom a vir por aí Umas dicasinhas, estes vídeos sobre os anúncios são para todos os clubes editores da Angola Skateboard Mas algumas pessoas são mais focadas para os guiatristas em Angola, por que eu falo sobre ideia de campeonato, ideia de skatepark Mas eu posto aqui no Youtube para que todos possam comentar o que acham pode ser melhorado Como edição, cenário, anúncios e as ideias do skatepark e do campeonato, por que esse é o nosso canal Por que eu não posto vídeos meus a ripar? O que é que eu expliquei hoje por que esse é um cara de abuso? Se é terminado a dizer que brevemente você vai ver a minha vídeo parte aqui na Angola Skateboard Fica em mim, deixe um comentário, like com mim, que eu bora a ripar que não lua E aí Eopee!